Vitor, boa noite, Mestre, boa noite, Vitor. Em um vídeo você comentou que a China tem certa urgência para invadir Taiwan, caso queira. Poderia falar mais sobre os motivos? E você vê essa possibilidade como muito provável? Então, a questão de ver como muito provável ou não, aí assim, não vejo muito sentido em ficar discutindo aqui concepção de muito ou pouco provável, porque não tem como saber. Quando a gente fala da dinâmica de Taiwan, China e Estados Unidos, você vê movimentos da China sendo feitos e dos Estados Unidos para tentar contrapor aqueles movimentos constantemente, certo? Se fala agora, por exemplo, recentemente agora, no dia de hoje eu ouvi um report ali falando dos Estados Unidos pensando em dividir um pouco mais, pulverizar um pouco mais a presença deles, na possibilidade de pulverizar um pouco mais a presença deles nas proximidades lá do Pacífico, porque uma vez que esse ataque, se for feito, uma vez que ele seja feito, a primeira coisa que vão fazer é atracar as 3, 4, 5 bases que eles têm lá, que são alvos que acabam sendo muito juicy, que acabam sendo alvos muito interessantes pela concentração de força americana, que iria evitar uma resposta mais forte dos Estados Unidos e mais rápida, possibilitando a invasão rápida de Taiwan. E aí, assim, é com um senso que se eles conseguissem invadir e tomar Taiwan com muita velocidade, você teria uma dificuldade muito grande e é um incentivo muito pequeno de ir lá e tentar retomar a ilha. Então, uma vez, a ideia, a dinâmica toda que eles estão planejando com criação de pequenas ilhas e por aí vai, a encrenca agora com os navios de, eu não sei se é Indonésia, mas tem os navios ali de uma, de um país ali também na região, desses pequenos de várias ilhas, que eles estão batendo constantemente, é para o quê? É para justamente tentar ter cada vez mais domínio do mar ali da região, para caso seja feito o movimento, seja feito numa embocada só, tá? Mas isso daí é justamente, eles estão mexendo as peças, os Estados Unidos e as forças aliadas, mas especialmente os Estados Unidos, estão mexendo as peças também. E está sempre aquela sensação de tentar raspar o suficiente sem causar um incidente. A gente viu aí vários aviões, inclusive se chocando, mas aviões de combate e de reconhecimento chineses e americanos eventualmente se estapeando, passando muito perto, com conflito ali, de uma forma pouco amistosa, certo? Então assim, a dinâmica mostra cada vez mais a China se colocando numa posição de tentar uma tomada numa raquetada só. E os Estados Unidos cada vez mais contrapondo isso, tornando o mais caro possível. Inclusive pela tática ali de porcupine defense, de armar violentamente, defesa do porco espinho, de armar violentamente Taiwan, tornando um alvo tão pouco interessante pelo custo que vai ter invadir, tomar a operação, que aquilo dali seja um desestimulante e agressivo. A questão qual é? A questão é que o Xi Jinping, o presidente da China, ele está chegando, presidente, imperador, que chamem como quiser, mas ele está chegando num ponto do mandato dele que ele não tem mais um horizonte tão grande para fazer isso. E todo o legado chinês é baseado em alguns grandes movimentos que levam ele a ficar gravado biograficamente na história do legado dele, certo? E a gente viu o esforço que ele tem feito para deixar como parte do legado dele a retomada paulatina de Hong Kong e Taiwan parece ser justamente a bola da vez. toda a dinâmica dele de não agir mais agressivamente para salvar a economia mostra uma dinâmica de cada vez mais guardar força para um evento mais relevante. Esse evento mais relevante não parece ser pura e simplesmente guerra tecnológica. A gente vê cada vez mais operações dentro da China conseguindo o último chip aí que veio da... Alguns chips ali que vieram recentemente de alguns celulares, não lembro agora qual era, talvez Samsung, mas alguns celulares ali que tem, as quais a China tem acesso e até os desenvolvimentos internos deles têm mostrado uma evolução na capacidade de desenvolvimento de semicondutor mais agressiva do que o esperado, de modo que sim, a questão de não ser travado tecnologicamente pelos Estados Unidos é relevante, mas parece, dá a impressão, quanto mais informação eu tenho, dá a impressão. E aí eu acompanho muita, muita, muita informação sobre isso o tempo todo, não vou lembrar de cabeça de tudo que eu ouvi, tá? Mas assim, mostra, monta uma imagem na sua cabeça cada vez mais clara de que sim, a questão da guerra comercial é relevante, a evolução tecnológica eles estão conseguindo empurrar de modo a, talvez não na mesma velocidade, mas conseguir vislumbrar um horizonte médio e longo prazo, eles comecem a alcançar ou ter uma diferença menos relevante em microprocessador, por exemplo, tá? Microprocessador, semicondutor? Agora, bom, o que é produzido ali, o que tem o design feito pela NVIDIA, tá? Agora me fugiu aqui, eu já não, já tô, já tô, talvez o nome vale do Sejus 2 e eu tô achando que tem uma confusão aqui, mas de qualquer, mas de qualquer forma, é, como esse não é uma questão e você ainda assim vê uma, uma restrição, um controle, um autocontrole grande de não jogar grande dinheiro na economia e o esforço que eles têm feito de ampliação de força nuclear, de ampliação de exército com construção de várias embarcações, e por aí vai, me parece a dinâmica bem clara de que eles estão se preparando para a possibilidade de, eventualmente, tentar fazer aquilo ali. Se vai ser feito ou não, aí eu acho que depende muito da dinâmica futura de como as coisas ficam, a gente viu, por exemplo, a Rússia e os Estados Unidos nunca chegarem aí efetivamente, se engalfinharem agressivamente, porque nunca nenhum dos dois lados viu possibilidade suficiente de conseguir subjulgar o outro sem, sem ter um custo gigantesco pra isso. Então, pode ser que a gente fique instalado numa situação de guerra fria por um bom tempo, mas, cada vez mais, toda a dinâmica da região, inclusive avaliado por gente que tem conhecimento da geopolítica local há muito tempo, tanto chineses, quanto americanos, quanto europeus, mostra claramente uma ansiedade do Xi Jinping de deixar engatilhado a possibilidade de fazer aquilo ali antes dele se ver meio que como pra marcar o legado dele. Então, essa parte, essa parte me parece bem clara, certo? Então, eu espero ter sido claro, não sei se respondi toda essa pergunta, tá?